Olá, tudo bem? Como estamos? Todos vocês que estão, já estão online acompanhando o nosso Summit Gestão 360 Graus. E os que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos. E um aviso rápido para que todos estejam cientes, nós estamos transmitindo ao vivo, simultâneo, para o YouTube, para o Facebook, através do arroba RobsonCampus360 e também através da TV Rocco. Esse canal, esse evento também está sendo gravado para ser transmitido, depois gravado pela TV Masal 360 Graus. É a nossa parceira, a nossa anfitriã, é uma agência que eu adoro, já começava pelo nome, 360 Graus, então tem o sobrenome, né? Somos primos. E eu estou aqui do lado com a minha querida amiga Júlia e meu amigo, que está aqui do lado, para o Lucas, para que a gente possa tratar da gestão 360 Graus em marketing e comunicação, que é o tema do segundo bloco. Nós teremos oito blocos, a cada bloco, 30 minutos, três convidados, dois, três convidados participando com a gente, né? Aqui a gente está com eles presentes, porque a gente está na casa deles aqui, eu me mudei aqui para Curitiba temporariamente para poder fazer uma série de gravações, podcast, onde a gente fez três podcasts às oito, meio-dia, às dezenove. E a gente, inclusive, ontem foi um teste do podcast Investimento 360 Graus, para a gente seguir, né? Que a gente já vinha fazendo no horário de meio-dia. E a gente vai projetar para seguir às oito horas da manhã de terça-feira. Então, a gente deve seguir com essa transmissão no YouTube, no Facebook, também no Instagram. No Instagram, a gente está fazendo não simultâneo, mas está colocando ao vivo os blocos, né? Pelo Robson Campo 360 e a TV Rocco, que é uma gigante TV do Streaming Europeia, que está chegando no Brasil agora, inclusive patrocinando o São Paulo Futebol Clube. E nós fomos presenteados como o primeiro canal dessa TV aqui no Brasil. Eu vou começar já fazendo a pergunta para a Júlia. Júlia, a importância do marketing para promover o crescimento no pós-pandemia. Qual é essa importância? Robson Primeiro, é uma honra ter você aqui na nossa casa, ter você conosco na Masal 360 já é uma honra. Agora, tê-lo aqui na nossa casa uma semana inteira, poder lançar o teu livro daqui. Isso é uma coisa inédita. Nós estamos 360 minutos ao vivo. Eu acho que isso é uma coisa inédita no Brasil, né? Então, assim, para nós é uma honra, para mim, para o Lucas, que somos sócios da Masal 360, eu e Lucas que estamos aqui contigo, o Shimon que está lá nos bastidores conduzindo tudo isso. É o Boni, é o Boni. É o Boni, é o nosso Boni. Para nós é assim, é fenomenal estarmos aqui contigo e lançando isso, fazendo uma coisa inédita. O marketing, ele sempre foi a alma de todos os negócios, foi a forma com que os negócios puderam chegar até o consumidor, puderam poder comunicar ao consumidor a existência do negócio e fazer com que o consumidor cedesse àquela tendência. Ou seja, nós não decidimos nada. Quem decide o que nós queremos sempre foi o marketing, né? E com essa pandemia, eu digo que nunca o marketing foi tão necessário o quanto depois da pandemia. E o marketing digital, depois da pandemia, ele tornou-se o maior aliado das empresas para fazer os seus negócios chegarem de forma mais tranquila até o seu consumidor final. E nós, no mundo digital, somos o aliado do marketing digital para criarmos produtos que levem, para criarmos serviços que levem o produto desde o seu criador até o seu consumidor. Então, criando estratégias, criando formatos novos, como o formato que estamos aqui, para fazer com que o serviço chegue diretamente ao consumidor. Hoje, o marketing digital, neste formato novo, é, sem dúvida alguma, o maior aliado das empresas para fazer com que o produto chegue da forma correta ao consumidor final. Excelente, Júlia. Lucas, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância, foi até o podcast que a gente teve ontem, 8 horas, né? A importância de investir na marca empresarial. É, primeiramente, um prazer te receber aqui, cara. E estar participando aqui da live, né? E vamos falar um pouco da importância, então, da marca empresarial, assim, do brand, né? No geral, e era uma coisa que a gente falava muito ontem, o quanto é importante você não pensar em só criar um logotipo ali no momento que você está concebendo uma marca, né? E você pensar em todo o propósito que você quer colocar, toda a visão que você quer colocar dentro da empresa, você transmitir a partir da marca. E isso não se reflete só no logotipo, na tipografia, e sim em todo o branding, em toda a comunicação que você vai dar para aquela identidade. E isso é o propósito da marca. E isso tem que estar muito relacionado com todo o processo de comunicação que você vai ter, né? Do seu negócio. E essa é a importância do branding. Você deixar muito claro para as pessoas aonde que você quer chegar, o que você quer proporcionar de experiência para elas, e fazer investimento nisso, fazer investimento em comunicação, para você poder transmitir e chegar ao maior número de pessoas possível, né? Transmitindo aquilo que você quer para o seu negócio, para a sua marca, né? Então, dentro do branding existem várias estratégias, e a gente precisa muito focar em campanhas, no marketing digital, e também em inúmeras outras coisas, offline, inclusive, que hoje em dia a gente fala muito do marketing digital, mas o offline também é muito forte para a gente poder chegar nas pessoas, né? Perfeito, Lucas. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela recepção aqui. E o atendimento de vocês é algo, assim, sublime, né? Eu lembro, eu lembro quando eu trabalhei no Bank Bosch, eu trabalhei 10 anos no Bank Bosch, e ele tinha um slogan, né? Atendimento primeira classe. Então vocês estão nessa linha. Atendimento primeira classe, de algo, assim, fora do comum. Parabéns mais uma vez e obrigado. Marcelo, tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, Robson. Cara, eu quero te fazer, em vez de fazer uma pergunta, eu queria que você contasse um case de sucesso aí da OMI, né? É uma gigante no mercado, eu queria que você contasse rapidamente um pouco da história, o que é a OMI, né? O que ela faz, o que ela representa, e aí você contar, baseado no marketing de comunicação, um grande case que você teve. Pode ser? Claro, claro. Bom, para quem não conhece a OMI, hoje a OMI é o player número um no mercado de ERP, ou seja, software de gestão para pequenas e médias empresas. Software de gestão é aquele software que emite nota fiscal, controla a parte financeira, o estoque, a ordem de produção, né? Todo o ambiente operacional da empresa, né? E a gente produz um software que é na nuvem, muito simples de ser usado, você só precisa de um browser, tudo funciona, tudo está hospedado pela gente, de uma forma muito simples. E a gente entrou no mercado em 2013, nós começamos no finzinho, outubro para novembro de 2013, mirando uma oportunidade fantástica, tá? A gente viu que no Brasil tem mais ou menos 4 milhões de pequenas empresas, aqui eu sei que todo mundo fala em 18 milhões, mas eu estou tirando self-employment, eu estou tirando MEI da jogada aqui, de empresa mesmo, pequena, a gente tem aí os 4 milhões, onde mais de 90% faz tudo na mão. No país mais complexo da galáxia, é o que nós estamos, né? E o que a gente pensou? O que falta para todo esse pessoal adotar um sistema para fazer tudo isso automaticamente? Pô, falta alguém fazer um software que seja simples, intuitivo, eficiente, na nuvem, com custo eficiente para esse pessoal. Fizemos esse software, colocamos no mercado e aí aconteceu um negócio, assim, fascinante. Eu falo, ninguém acredita, mas eu juro que é verdade. Nós não ficamos bilionários do dia para a noite. E por que que isso aconteceu? Porque o nosso plano de GoToMarket era baseado em marketing digital. Só que o grande problema foi que mais 100 concorrentes viram a mesma oportunidade e estava todo mundo bidando nas mesmas palavras, nos mesmos horários, produzindo os mesmos conteúdos. E nesse momento, a gente falou assim, pô, está complicado. A gente está vendo nossos unit economics, ou seja, o nosso custo de aquisição de cliente, todos os custos para executar um marketing, trazer um cliente, ficarem, assim, à beira de inviável, né? Então, nessa época, a gente tinha pouco cliente, tinha 300, 400. Hoje a empresa tem mais de 100 mil clientes, tá? Só uma referência para vocês. Nós começamos em 2013 com 7 pessoas, hoje somos 1.700 e poucas. E naquela época, era eu mais meia dúzia de caras, né? E eu comecei a ligar para os clientes para tentar entender melhor o cliente e, de repente, redirecionar nossas campanhas online. E falando com o cliente, eu perguntava assim, cara, onde você encontrou a gente? Pô, encontrei no Google. Pô, que legal o Google funcionando. E depois a minha próxima pergunta, cara, eu sei que já faz tempo que você é cliente da gente, faz 3, 4 meses, mas você lembra qual foi a palavra-chave que você digitou no Google para encontrar a Omi? Eu falo, pô, lembro claramente. Nossa, mas que cliente diferenciado, né? Ele lembra qual foi a palavra-chave que ele digitou no Google há 4 meses para encontrar a gente. Ah, e qual foi essa palavra? Ah, foi o Omi. Peraí, cara, tem algo errado nisso, né? Acabamos de lançar startup, ninguém conhece a gente. Guarda, onde veio a ideia absurda de digitar Omi? E aí ele respondeu assim, porque o meu contador falou para eu usar o seu software. Então, eu fui lá e pesquisei. Ah, tá, então não é o Google, é o contador. E fomos procurar o contador e falar, cara, por que você está indicando o nosso software para o seu cliente? E o contador respondeu, pô, porque toda papelada sai da mesa, né? Toda a minha relação com o cliente fica digital, integrada, sistema para sistema, e o meu custo para atender esse cliente cai em mais de 80%. E aí que a gente viu, pô, o nosso marketing tem que atirar, de repente, nos galhos e não nas folhas, né? Cada concorrente, ele não... Cada contador, ele não é necessariamente um cliente, mas pode ser um proxy para 100, 200 potenciais clientes. Então, nós pivotamos todo o nosso modelo de vendas e de marketing para fazer parceria com o escritório contábil, para mostrar para o escritório contábil qual a grande vantagem de ajudar na transformação digital dos seus clientes junto com a gente, tá? E fato curioso, nós ficamos quatro anos sem pagar uma fatura de Google nessa empresa, né? E aí vem uma parte onde a minha opinião é um pouco polêmica, às vezes. O pessoal fala assim, Ah, então o marketing digital não funciona? Mais ou menos isso. Marketing digital funciona bem para quem começa antes, né? Assim como toda forma de marketing. Mala direta, se a gente voltar uns 30 anos, todo mundo mandava mala direta. Mala direta funcionava? Funcionava até a hora que você chegava na sua mesa e tem um bolo assim de papel, né? Aí qual era o único jeito de se destacar? Era fazer um envelope dourado desse tamanho assim, aí você tirava isso lá do meio, nossa, o que é isso? Isso é surpreendente. Da mesma forma, depois morreu a mala direta e veio o call center. Funciona? Funciona. Até a hora que todo mundo está usando e você começa a receber uma ligação oferecendo um produto às nove da noite do sábado na sua casa, né? E todo mundo passa a não funcionar com esse modelo. Esse modelo se torna um pouco eficiente. Então, eu sempre vejo que o modelo da modinha pode até funcionar, mas ele não vai ser o mais eficiente. A gente sempre tem que procurar, na minha opinião, a próxima ideia, a próxima visão. Fazer o que todo mundo faz, provavelmente vai dar certo, mas muito provavelmente não vai ser a forma mais eficiente. Isso eu acho que é a grande lição aprendida nessa jornada para ir de zero a 100 mil clientes. Parabéns, Marcelo. Sensacional. É uma história linda, né? A gente vê... Quanto tempo tem a homem? Oito anos e meio. Oito anos e meio. É uma garotinha ainda, né? Mal começamos. Mal começou a vida e já está em uma proporção absurda. 100 mil clientes, pessoa jurídica, não é pessoa física, né? Muito legal. 100 mil pessoas jurídicas. 100 mil, é. 100 mil pessoas jurídicas. A qualquer momento, a qualquer momento, tem 300, 400 mil pessoas logadas no sistema. Emitindo nota, controlando estoque, pagando, recebendo, conciliando o banco. Parabéns. Sensacional. Flávia, está aí conectada? Estou aqui. Olá, Flávia Garcia. O que fazer, Flávia, para ter bons resultados com o marketing de conteúdo? Fala para a gente. Então, aí pegando um pouco também, né? Do que o Marcelo estava falando, um pouco do que foi falado no bloco anterior, né? A gente não tem que se focar no que está todo mundo fazendo. A gente tem que tentar encontrar uma forma diferente de fazer o que está todo mundo fazendo e uma forma que seja mais adequada para o seu público. O primeiro passo, que é o que a gente sempre fala até dentro da corporate, né? É olhar a persona. A pessoa que vai começar uma estratégia de marketing sem saber para quem que ela quer falar, cara, já começou errado, né? Então, quando a gente vai pensar no marketing de conteúdo, não adianta, ah, eu tenho que botar 10 stories por dia a cada 30 minutos, sei lá, a cada 3 horas bota 10 stories, tem que ter 3 posts no feed, tem que ter vídeo no YouTube, tem que ter no TikTok, tem que ter LinkedIn, tem que ter tudo. Mas se você não sabe para quem você vai falar, fica igual a Alice, né? O gatinho da Alice. Se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve, você não chega em lugar nenhum também. Então, uma das coisas que eu sempre falo, e aí está aqui, né? Está no livrinho também, a questão da gente pensar no para quem que a gente vai falar para poder, então, criar a estratégia. Perfeito. Excelente, Flávia. Obrigado, querida. Júlia, fala para a gente aí como treinar o novo colaborador. A gente só está correndo com o tempo, tá? A gente tem mais 5 minutos, então eu vou pedir para vocês que sejam bem breves na resposta de vocês. Se vocês falarem em apenas um minuto, a gente consegue dar um tempo aí para a gente falar, cada um de vocês quatro responder e dar uma mensagem final e aí já coloca, já divulga o nome da empresa, site e redes sociais. Combinado? Júlia, como treinar o novo colaborador já que as equipes deixaram de ser on ou offline? O novo colaborador, ele não é mais nem on e nem off, ele é as duas coisas. Hoje é Mindset. O Mindset é o colaborador entender que a sua casa é também o seu escritório e ele ter um ambiente que é o escritório. Então, a família toda, desde o gato, o cachorro, eles já saberem que existe hora de trabalho e existe hora de lazer, mesmo dentro de casa. Esse é o novo jeito, é o nosso novo formato de trabalho. Eu acho que aqui todos nós trabalhamos um pouco on, um pouco home, um pouco local. nós aqui na Masal trabalhamos assim e esse é o novo modelo, esse é o novo formato e esse é a nova forma de treinar o nosso colaborador. Site da Masal? A masal360.com.br Legal. E a rede? Arroba Júlia Estresse que é arroba masal360. Show de bola. Lucas, fala um pouquinho rapidamente, você falou sobre marca, sobre marca, mas tem um detalhe muito importante que eu queria que você ressaltasse a respeito da importância do registro da marca. É um ponto muito importante, a gente sempre quando começa qualquer processo aqui na agência, na parte da agência aqui, porque a Masal também não é só agência, né? Mas quando a gente inicia qualquer projeto para a gente começar a divulgar, a gente já vai direto para a pesquisa de viabilidade do registro da marca, que é um processo muito importante que às vezes muitos empresários esquecem, né? Que é no INPI. Que é no INPI. A gente tem aqui toda a parte jurídica que acompanha, né? Junto, mas todo o processo legal é feito no INPI. E muitos empresários esquecem de fazer quando chegam lá no auge do seu negócio, tem que dar passos atrás porque não fizeram essa parte que é muito importante lá no início do negócio. E aí, né? Na frente, depois que você investiu muito dinheiro, muitas vezes chega alguém e fala, putz, eu já tenho esse negócio registrado, você não pode usar. E aí a pessoa tem que ir lá e fazer todo o investimento de branding, todo o investimento de comunicação e divulgação novamente e isso não é o ideal, né? Não é o que nenhum empresário quer, né? Então é muito importante fazer esse registro da marca desde o início. Perfeito, Lucas. Obrigado mais uma vez. Parabéns. Marcelo, sua saudação final. O que você tem para falar para a gente da importância do marketing em uma empresa nos dias de hoje? Olha, o marketing é o impulsionador de vendas e não tem nada numa empresa no fim que é mais importante do que isso, mais importante do que vendas. Eu costumo dizer que nas empresas só tem dois tipos de pessoa, as que vendem e as que ajudam a vender. Então, se você está atendendo um suporte, se está gerando boa referência, se está atendendo a vender. se você está fazendo a gestão cuidando do fluxo de caixa da saúde financeira e da continuidade na empresa, você está ajudando que ela continue vendendo. Então, se o único caminho é para cima e é o crescimento, o grande motor disso é o marketing. Então, está aí a importância extrema. Excelente. Marcelo, mais uma vez, fala para a gente o site, suas redes sociais da empresa e se possível a sua também se assim você desejar. Vamos lá. O site da empresa é omie.com O-M-I-E As redes sociais também são arroba omeoficial no Instagram ome no LinkedIn e o meu pessoal é Marcelo Lombardo no LinkedIn. Se você for procurar Marcelo Lombardo, você vai encontrar dois, um pagodeiro e esse não sou eu, eu sou o outro. Eu não sou o pagodeiro. Você é o funkeiro. Não, não. Eu não sou o pagodeiro. Eu sou o pagodeiro. Eu não sou o pagodeiro. Legal. Obrigado, Marcelo. Mais uma vez, parabéns, cara. Muito feliz de você ter aceito o convite e estar prestigiando esse evento nosso. A gente ainda vai saudar bastante essa nossa relação, essa parceria. Obrigado mesmo. Vamos lá. Obrigado pelo convite, Alveson. Parabéns pelo livro. Obrigado. Flávia, suas considerações finais sobre a importância do marketing e a estratégia do marketing digital. A gente tem que lembrar que marketing é o relacionamento, é o que atrai o cliente. Então, assim, ser o que atrai o cliente não é só o que está ali, não é só a propaganda. Marketing não é só a propaganda. Marketing é tudo o que envolve a empresa, é o que o Marcelo falou, tem a galera que está vendendo e a galera que está ajudando quem está vendendo. A galera do marketing é a galera que está ajudando quem está vendendo, quem está ali na frente e tem que ter todo o back office, toda a parte, tem muita coisa do marketing que não aparece lá no post, na rede social, tem muita coisa do marketing offline que tem uma importância gigante, principalmente para as empresas. Você vê o case do Marcelo, né? Qual era o marketing que estava funcionando ali? O boca a boca do contador. O boca a boca do contador funcionou muito mais do que o dinheiro investido dentro do Google. Mas tem que fazer também, dependendo da estratégia, dependendo da empresa, do negócio, a gente bota dinheiro no Google, bota dinheiro no Facebook, bota dinheiro em tudo para poder juntar. E eu acho que o grande barato disso é quando a gente sabe para quem que a gente quer falar, qual cliente que a gente quer atingir, a gente sabe onde ele está e aí a gente investe diretamente onde ele está. Você está fazendo um investimento para poder converter em venda. Essa é a grande preocupação e o grande barato do marketing mesmo. Agradecer. Obrigada. Pode falar, pode falar. Você estava falando e eu te interrompi, pode concluir. Não, estava concluindo mesmo. Agradecer por estar aqui, pelo convite, um prazer. Queria mesmo estar aí em Curitiba. Na próxima vez eu vou, novembro, novembro. Novembro, já botou data. Então, na próxima vez... Novembro, todo mundo aqui. Eu vou estar aí nessa cadeirinha também, entendeu? É isso. Show de bola. Coloca aí o nosso... Fala um pouco do nosso site, nossas redes sociais e a sua rede social pessoal também, Flávia. Isso. é www.corporidigestão360.com.br. Nas redes sociais, Corporidigestão360.com.br. O meu pessoal, flaviagarcia.bizu no Instagram. No LinkedIn, eu sou Flavia Garcia Reis. Gente, obrigado mais uma vez. Júlia, Lucas, Marcelo, Flávia, que prazer estar com vocês aqui. Estou muito feliz. Estou irradiante, né? Porque é disso que o homem se completa quando ele tem três coisas, né? Ele planta uma árvore, ele faz um filho e ele escreve um livro, né? Então, eu acabei de concluir essa jornada. Esse livro já está procrastinando pra ser escrito há cinco anos. Ele tinha 570 páginas. E a editora falou assim, tá maluco, vamos fazer, vamos reduzir. Ele tem 570, mas a gente vai fazer uma série. Cada capítulo vai virar um livro. Então, esse livro tem oito capítulos, vamos ter mais oito livros e, por último, o décimo, né? Que é um mais oito, nove. O décimo vai ser uma autobiografia. E a gente vai lançar aí de tempo em tempo, talvez de semestre em semestre, esses livros, se assim, se Deus quiser e o nosso time contribuir, com certeza eu posso contar com esse time. Eu quero agradecer aqui... E combinamos um grande lançamento, Flávia. É. Grandes lançamentos, né? Um grande. Cada um melhor do que o outro. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado aí pra vocês quatro. Fiquem aí, na medida do possível, aí nesses outros blocos, tá? Obrigado. Obrigado.